E aí galera, beleza? Dinato com vocês, com mais um vídeo seguinte, me segue no Instagram se você ainda não me segue Cara, eu tava com um problema na webcam, eu acho que a imagem ainda não tá legal porque eu tava tentando mexer Achando que o problema era com ela, na verdade é com ela, mas não era um problema técnico Era um embaçamento no vidrinho dela assim, no acrílico E eu fui ver que tava embaçado, eu tive que descolar, limpar e ainda não consegui configurar porque eu tava tentando arrumar isso daí E o problema era outro, então vocês comentem aí embaixo se tá legal a webcam Seguinte, a gente vai assistir um vídeo aqui, é um vídeo até rápido, bem curtinho mesmo E é aqueles vídeos de curiosidade O que o Jimmy e a Trace estão fazendo no quarto, mano? Como assim, véi? Como assim, eu vi esse vídeo aqui, o título, né? E a gente vai assistir aqui rapidão Então, comenta aí embaixo sobre a webcam, se tá boa E sobre o vídeo também, que é bem produzido esses vídeos desse canal aqui E o link também tá na descrição se você quiser seguir o canal Então, bora lá dar o play, tá o Michael aqui sentado O Jimmy e a Trace aqui do lado Bora, galera Lembrando que esse vídeo foi produzido no canal Gringo Beleza? Não fui eu que produziu, não fui eu que criei Ah lá, a Trace levantou Saiu E o Jimmy foi atrás E o Michael levantou Mano, se alguém manja no inglês aí, é... Traduz aí, galera, o que eles estão falando ali Olha lá, o Michael tá meio desconfiado com os dois Mano, essa família é tão louca Que a gente nem sabe se realmente os dois são irmãos, né, mano? É tão louca essa família Porque o... O Jimmy não parece muito com o Michael, velho Assim, se olhar O Jimmy parece com o Brad, mano Você tá ligado que tem uma historinha da Amanda com o Brad Que eu já fiz vídeo aqui E quando você leva ela pra beber Ela fala lá que gostou Trancou a porta Ele trancou Que isso, cara? Ah lá, tá trancado Que isso, velho O que vai acontecer, hein? O Michael tá com medo de entrar Tô ouvindo nada Tô ouvindo nada Ele... O que que aconteceu ali, velho? Ele... Mano, o cara deu uma censurada ali no vídeo Ele botou aquele negócio, né? Aquela tela coisada Coisada Cara, para o vídeo aí Depois você olha, velho Porque foi meio rápido E o Michael... Olha lá O Michael meteu uma balaça no coco, mano Caraca E você vê que é bem legal Que é bem... Cara, tipo assim Parece que é do jogo mesmo O que esse cara faz, mano É bizarro o que esse cara faz Em outros vídeos incríveis Mas... Galera Ficou embaçado ali Não pode comentar Não pode comentar O que aconteceu aí, tá? Não pode Pode comentar Mas esse foi o vídeo Galera, como eu disse Comenta sobre a webcam, mano Eu acho que ela tá mais ou menos Mas eu acho que eu dei uma arrumada aqui Agora eu vou ter que colar o... Teminha aqui da frente de novo Porque eu tive que descolar, mano Meti a unha, arranquei Limpei o bagulho Como é que pode embaçar a câmera, mano? Será que tem... Eu acho que é muito vape aqui Que eu tô assoprando ali, mano Então deve ter embaçado Mas é isso, galera Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima Fui